Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o Dr. Guilherme Scherro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o levantamento de PINI em 3 minutos. Vamos lá! Bom pessoal, os PINIs que a gente usa aqui no consultório, eles funcionam como um remédio. Eu coloco no rosto do paciente, o paciente vai com ele para casa, não vai arder, não vai queimar, ele tem uma cor ligeiramente marronzinha, ele vai penetrar na pele do paciente e vai atuar lá dentro, na célula, no DNA, para melhorar quimicamente os erros que foram acontecendo ao longo da idade. Ao longo do envelhecimento, pessoal, o nosso DNA, ele vai cometendo erros, ele vai perdendo as funções corretas dele, então vão aparecendo manchas, vão aparecendo sinais de idade e o PINI justamente atua corrigindo esses erros do DNA. Tem outros PINIs no mercado que atuam machucando, queimando a pele, que podem trazer riscos, efeitos colaterais, manchas e etc. Não são os PINIs que a gente trabalha. Pessoal, o PINI é um tratamento superficial, mas já oferece um bom resultado. Para quem quer uma melhoria da pele? Para manchas, manchas de sol, manchas da idade, um melasma leve, o PINI costuma atuar muito bem. A gente aqui no consultório, eu trabalho com um PINI chamado Melamesse, que na nossa opinião é o melhor PINI brasileiro. Eu trabalho com um PINI chamado Cozmelan e Dermamelan, que são PINIs espanhóis, considerado um dos melhores do mundo, e eu trabalho com outros PINIs pós-juvantes. A gente recomenda uma média de 10 sessões, com intervalos de 15 dias entre elas. Nas primeiras duas, três sessões é comum a pele descamar um pouquinho, até o paciente gosta de saber se vai descamar, se não vai. Normalmente, pessoal, não precisa descamar. A descamação se dá porque está vindo muita pele nova, mas o PINI vai estar atuando lá na célula, no DNA, como um remédio. Então, se não descamar também não tem problema, e o paciente que não quer descamar, a gente também prescreve uma medicação para a pele recuperar mais rápido. Normalmente, os resultados já são vistos nas primeiras sessões, já com duas, três sessões, o paciente já está se animando, mas os melhores resultados se alcançam com 10 aplicações. O objetivo é oferecer uma melhora muito boa para a pele, dependendo do grau de mancha do paciente, a gente também pode oferecer outros tratamentos como laser, preenchimento, etc., mas com rejuvenescimento superficial, o PINI já atende muito bem, de forma segura, eficaz e que o paciente pode seguir as atividades normais dele com bastante tranquilidade. Pessoal, venham ao consultório para que a gente possa fazer mais explicações. Foi um grande prazer. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau.